Com esse alto nível, eu posso medir qualquer tipo de espaço de forma instantânea. Veja que prático. Basta ligar aqui e você seleciona a função laser. Horizontal, vertical e cruzado. E essa função aqui, o alto level, nivela o laser automaticamente. É por isso que cada vez mais arquitetos, engenheiros, decoradores, instaladores de azulejos, prateleiras, pisos e cerâmicas precisam de algo assim. O sistema de estabilização faz a linha do laser ficar retinha em 5 segundos. E se o laser estiver fora da capacidade de seu nivelamento, ele aciona automaticamente um sinal só. O botão de liga e desliga é prático. Ainda mais porque tem uma função de trava do laser, para um transporte mais seguro. Cada kit do nível laser vem com uma maleta, um tripé, uma base para tripé, um óculos para realce e três pilhas AAA. Então, viu como está resolvido? Ferramenta elétrica é SKILL!